Eu falei, ó, vai começar daqui a pouquinho É Periscope, né? É Periscope Ó, marquei no Twitter também Ó aqui, Gabi, como é que aparece? Tá aí? Parece no feed mesmo É, deixa eu ver lá pra trás Ai, a gente tem que baixar esse Periscope Pronto Ah, e tamo aqui já na redação da Billboard Dá um oi, dá um oi Olá, galera Da Billboard, estou aqui Hoje fazendo entrevistas com ela Que está perguntando tudo E tem Um entrevistado aí no WhatsApp É, gente, eu estou entrevistando o meu produtor Musical, o Berto Tavares Que inclusive ele não sabe que vai ser Uma matéria sobre ele hoje, impressionante Ai, o Berto, deu bem Vai sair lá no site da Billboard Já, já, gente Vocês podem acompanhar Que vai ser da série dos produtores que a gente está fazendo Toda semana, toda quinta-feira A gente está subindo Sobre um produtor musical E o escolhido de hoje foi o Humberto Tavares Que está trabalhando com ela Trabalhou com Ludmilla Com Sofia Oliveira Isso Todo mundo Gente, traduzindo Humberto Tavares é o top dos tops Assim, do pop, né E ele hoje vai sair tudo Mas vai contar a história dele, não é isso? No site da Billboard Basicamente vocês vão poder entender um pouco mais Vai ter uma playlist com os trabalhos, né Que ele já fez Vai ter uma playlist com os trabalhos dele Incluindo os meus Anitta, Ludmilla, Sofia Todo mundo que ele faz Assim, tuduzinho, né Tem vários, assim Nego do Borel É porque a gente até esquece Que é tanto artista, né, Humberto? Nossa Mas é isso Tá rico, né Tá rico Estúdio novo Que a gente está sabendo Estúdio novo Seis salos Oito banheiros Sempre que essa quantidade de banheiros Assim, demais É pra não ter fila É isso aí Mas ele merece É uma pessoa muito do bem Vai ser incrível, com certeza Ele vai ficar muito feliz Com essa matéria E A gente separou Algumas perguntinhas de fãs Que a gente pediu antes, né A gente pediu mais cedo E aí a Rebeca vai fazer aqui A gente tem três perguntas A primeira é do Arroba Igor Ed Ele pergunta se você gostaria De fazer uma parceria com a Anitta Já junto com o Bessa Tavares Sim Caraca Vou te comprometer Humberto Assim, a Anitta Ela é uma grande referência Hoje Já tá bom, minha É porque A Anitta hoje Ela é uma grande referência No cenário musical Óbvio que qualquer pessoa Gostaria de fazer um feat Um feat com ela, né Sendo que hoje É uma coisa mais difícil, galera Porque Anitta hoje Ela tá buscando carreira internacional Os feats dela São com artistas Já de outro patamar Então É um pouco mais difícil De a gente conseguir assim Né A Ludmilla Que tá basicamente No mesmo patamar que ela Eu tive uma facilidade pra conseguir Porque também seria quase impossível Porque eu tenho amizade com ela Pessoal, entendeu Então foi mais fácil De eu chegar nela Pedir Não foi por intermédio de ninguém De gravadora Não levou aquela burocracia toda Que a gente precisa Então foi uma coisa mais Mais real Uma coisa que era possível É Com ela, assim Óbvio que eu teria vontade de fazer Mas é algo Um pouco mais complicado, né Não seria tão fácil Mas vocês podem esperar Porque ela já contou pra mim Que no CD Tá cheio de parceria Tá cheio de fit, gente Inclusive Meu próximo single Tá correndo o risco De ser um fit bombástico Que vocês vão adorar De uma dupla sertaneja Que eu ainda não posso falar quem é Porque tem que estar certo, né gente Primeiro Pra depois anunciar Mas próximo single aí Vocês já podem esperar Que vai ser bomba Porque se Deus quiser Vai rolar De eu gravar com eles E vai ser incrível A próxima pergunta É do Arroba Eu Matheus Ele perguntou Como você decidiu ser artista E se era um sonho Seu desde criança Eu Matheus Ele é do Tipo do clube Ele é do Conexão Conexão Gabi Como eu decidi ser artista Isso Isso Se era um sonho Seu desde criança É Na verdade Eu acho que eu já nasci artista Porque pra você ser artista Você tem que ser muito cara de pau E eu sou muito cara de pau Eu sou muito exibida Eu sempre quis ir lá pra frente Da sala Ler poema Eu sempre quis Ser Do momento Que aparecesse mais Então acho que Esse meu lado Já veio desde pequenininha Sempre fui xereta Me envolvia nos projetos De gente grande Porque eu queria estar Sempre ali no meio E Ele perguntou mais Se era um sonho Desde pequena Sim Desde pequenininha Tanto que eu tenho Um vídeo meu Aos quatro anos Cantando numa igreja O pastor teve que me colocar Em cima de uma cadeira Porque senão a igreja Não conseguia me enxergar Eu era pequenininha A gente era muito pequena Sério Com uma juba desse tamanho Assim cacheada E eu lá Querendo cantar Nem conseguia pronunciar Direito ainda Mas Já é desde pequenininha Assim Com certeza Já nasceu comigo Assim Se a vontade Assim E a outra pergunta É justamente Agora ela Dedurou Falou que o Matheus É do fã clube Eu peguei Do Conexão Gavenir Não sabia que era a mesma pessoa Mas tudo bem Acho que é A pergunta é Como você se sentiu Quando você percebeu Que estava sendo reconhecida E que você tinha fãs Então Para mim aconteceu tudo De uma forma muito natural Porque os meus fãs Eles têm um contato Com mim Como se fossem amigos Eu tento responder Sempre todo mundo No direct Às vezes fica um pouco difícil Por causa da correria Mas sempre que eu posso Eu respondo todo mundo E É estranho gente Eu estava numa loja No shopping E a menina chegou para mim E falou Você parece muito Aquela menina que canta Deixa rolar Eu falei É Aí eu falei Dá nela É você que canta Aí chamou as amigas Aí veio aquele bonde De menina Com roupa da escola Nossa E começaram a pedir Tirar foto E começou todo mundo Da loja a olhar E me senti um pouco Envergonhada Mas achei legal Porque é legal Ver que seu trabalho Está fluindo A galera está conhecendo Te reconhecer É algo muito importante É uma outra etapa Da carreira do artista Porque é muito difícil Você linkar a imagem A música E ao artista Ao mesmo tempo Então se isso está Começando a acontecer É porque a galera Está começando a entender Quem é a Gabili E quem é a imagem Pessoa Figura da Gabili Então isso é muito importante Legal Eu vou roubar no jogo Eu vou fazer uma pergunta daqui Quais são as próximas propostas musicais Estão perguntando aqui O que você pretende fazer Então Daqui por diante Qual que é o plano Sim Então No meu CD Tem uma mistura de músicas Dentro do pop Como todo mundo sabe Nas minhas entrevistas Eu procuro sempre falar Uma mistura de R&B Com hip hop Tem funk Tem funk melody Tem pop Tem romântica Enfim Mas Eu não tinha colocado Uma coisa Que se rolar Essa parceria Com a Dupla Sertaneja É um segmento Que eu vou cair um pouquinho Pro reggae Um reggae Misturado com Desse ral Meio dançante Assim Mas Mais pra música romântica Puxada pro reggae Por ser a Dupla Sertaneja É algo que não tem no meu disco É algo que Não tem muitos artistas cantando E que eu acho muito bom Assim Porque quando Pega De verdade A música que tem Esse estilo do reggae Ela pega pra até você enjoar E desligar o som Quando ela começar a tocar Então é isso que eu quero Aí A gente vai seguir por esse caminho Se der certo Que já deu Então já podem contar Que vai ser o próximo caminho Da Gabi E você Você falou agora há pouco Já dos fãs Mas estão pedindo pra você Definir os fãs Em uma palavra Joguinho Em uma palavra Amor É amor Pra mim é amor Os fãs estão do lado da gente Independente de qualquer coisa Então Acho que é amor Não tem outra explicação Assim Tipo Uma pessoa lá de Recife Te amar Sem te conhecer Nunca te viu na vida Então É meio surreal Então pra mim é amor Certeza Você guardou o segredo aí Da dupla Que você não pode falar ainda Não Mas aí estão perguntando Internacionais Quem que você De repente lá de fora Que você queria fazer um Caramba A gente é tanta gente Lá de fora Mas tipo assim Se a gente for falar Quem eu quero Eu vou falar um top Dos tops Os maiores Dos maiores Vou falar Tipo Jacette Berlê Que é uma pessoa Que eu admiro Deu Inca Talvez Ariana Grande Mas estão lá Talvez que eu não conseguia Chegar perto Pra gravar Caso acontecesse De eu ser conhecida Internacionalmente Seria Alicia Keys Que é uma pessoa Que não tem tanto Difícil acesso É uma artista Que pra mim É completa Por eu me identificar Com ela Por tocar instrumento Igual a ela Por ter esse lado musical Um pouco mais forte A voz dela Que é muito marcante Então acho que Seria com ela Perguntaram aqui Se você gosta De Nicki Minaj Adoro né gente A Nicki Minaj Ela é eu no show Eu no show Sou tipo Nicki Minaj Tipo isso Sensacional Bom Então as perguntas Escolhidas E mais algumas roubadas Aqui ao vivo Isso Certo Conseguimos responder Todo mundo Beleza Então é isso Depois vai ter no site Também Uma matéria aí Com o ponto Ah que legal Que entrevista Tá vendo Eu quero só você Aceita amor E quem tá aí no Periscope Perdeu o comecinho O vídeo fica guardado Aí pra você ver de novo Ver desde o comecinho Fica tudo online aí Muito legal Quero agradecer A toda a galera Que tá acompanhando Que acompanhou Nosso Periscope Aqui na Billboard Que tá me ajudando Me dando esse espaço Pra falar da minha carreira Muito obrigada Tô feliz de estar aqui E quero mandar um beijo Pra todos vocês Tá bom? Obrigada Eba Valeu Tchau 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 Tchau